Em Guajará Mirim, na BR-425, próximo à fronteira com a Bolívia, o passageiro de um táxi foi preso por transportar junto ao corpo 325 gramas de cocaína pura. O suspeito, que tentou fugir após ser descoberto, disse que receberia uma quantia em dinheiro para fazer o transporte da droga ilícita até a capital do estado. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu durante a Operação Semana Santa cocaína, anfetaminas, um revólver e uma pistola. A ação aconteceu no município de Guajará Mirim e de Paraná. No último domingo, dia 4, um motorista de um veículo de passeio foi preso por porte ilegal de arma de fogo. O suspeito afirmou aos policiais que a arma estava registrada em seu nome e que tinha ciência de que não poderia portá-la, visto que a autorização legal o habilitava apenas para posse. O homem foi conduzido à delegacia de polícia civil em Guajará Mirim e a pistola entregue à autoridade policial. Já em Jiparaná, foi registrado dois flagrantes de posse de drogas para consumo. Os policiais encontraram em um automóvel, ocupado por dois homens, uma pequena quantia de cocaína, 10 gramas, embalada para consumo. Os infratores assumiram a propriedade do material ilícito e foram encaminhados para registro de ocorrência. Já na última sexta-feira santa, um motorista profissional que conduzia um caminhão pela BR-364 foi flagranteado por posse de drogas. Depois que policiais encontraram na boleia do automóvel 14 comprimidos de anfetamina, popularmente conhecido como rebite. Ainda na sexta-feira santa, o motorista de outro caminhão foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Durante procedimento de fiscalização, foi encontrado na boleia do veículo um revólver calibre .38, com numeração raspada e diversas munições. O homem foi conduzido preso à Unisp de Jiparaná. Saúde se lutar pela ge 내 씨waraná. AJipaná.